Estamos juntos no Facebook da Rádio Unitins FM. Aí trabalha a equipe do Altos. Tentativa lá na entrada da área. Passa lá pelo centroavante, pelo grandalhão que é o Matheus. Boa abertura. Vê a batida pro gol. Ela passa por cima da meta. Vai por cima do gol lá do Anderson Luiz. Chegou arrematando lá o lateral da camisa 2, o Jean. A bola subiu demais no YouTube, na TV e também no Facebook. Bola na entrada da área. Sobrou pro Paulinho. Batida pro gol. E o espalma o goleiro. Espalma o careca pra tirar de lá. Boa chance. Teve o Paulinho. Sobrou o reburança com o pé direito. Mais indicado lá pra fazer a batida. Passou o Thiaguinho. Daniel Barros. Pé direito. Bateu direto. A bola passa à esquerda do goleiro. A esquerda do careca. Vai embora. Vai pra linha de fundo. Olha novamente aí. A bela batida. Bola que ficou antes, né? E é o tipo da bola que se vai no gol. Complica muito a pé canhoto. Levantou. Botou o efeito na bola. Ela vai entrar na boca do gol. O desvio. Ela vai pra fora. Vai pra linha de fundo. Chegou desviando lá o zagueiro. O capitão do time, o Leandro Amorim. Olha de novo aí a bola. Na primeira trave. O Leandro subiu. Ela bateu na cabeça. Sai jogando aí o time do Altos. Passa a bola lá pelo Valderrama. Aí ele toca pra trás. Ela passou aqui pelo Jailton. Jailton para o Wellington Jr. Dominou. Já se mandou o Arthurzinho. O Wellington. Boa. A bola da passagem do Arthurzinho. Invadiu. Vai bater. Gol. Do Altos. Arthurzinho. Camisa meia dúzia. Na jogada pela direita. Lindo passe do Wellington Jr. Aí o Arthurzinho ficou de cara pro goleiro. Ele e o goleiro Anderson Luiz. Com o pé esquerdo. Finalizou. Canto direito do goleiro. Olha só. Tava queima roupa. E aí não perdoou o Arthurzinho. Aos 12 minutos. 12 passados. Primeiro tempo aqui no estádio Ribeirão. Em Tocantinópolis. Abre o placar. A equipe do Altos. Na frente o time piauiense. Comemora o Arthurzinho. Comemora a equipe do Altos. Comemora o torcedor do Jacaré. Do estado do Piauí. Agora aperto aqui pela esquerda. O Halloween. Aí ele domina a jogada. Faz o passe lá no meio. Bismarck. Boa bola. Na esquerda. Passou ali o Pedro Dias. Tentativa na entrada da área. Vem cruzamento. Olha o toque de cabeça. Bola pro gol. Gol. Anderson. Bruto. Cantinópolis. Bola na rede. Cruzamento. Olha só. O capricho lá no pé canhoto do Pedro Dias. Na cabeça do Anderson. Ele botou na rede pra empatar o jogo aos dois minutos. Livre. Sozinho. Lá no meio da área. Na entrada da pequena área. Ele meteu a cabeça na bola. Botou no canto esquerdo. Lá no careca. Pra empate. Entrou ainda. É no primeiro tempo de jogo no lugar do da Silva. Vem Tocantinópolis. Vem com Pedro Dias outra vez. Levou lá do esquerdo. Cruzamento. Levantou pra área. Pintou mais. Olha o gol. 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 Anderson. Anderson. De novo. No cruzamento do Pedro Dias. Repete-se. A jogada do gol de empate. Agora aos 22. 20 minutos depois do gol de empate. O Tocantinópolis empata. O Anderson. Ele de novo. Cabeceou livre. Livre de marcação. Tá aí a comemoração dos jogadores do Tocantinópolis. O Anderson. Aos 22 minutos. Cruzamento do Pedro Dias. Do lado esquerdo. Bola na cabeça do Anderson. Vamos ver de novo. Olha só. Caprichou no cruzamento. E aí. A bola no canto esquerdo do Careca. Pra virar o placar. Volta lá pro Jean. 36 minutos. É o segundo tempo de jogo. Um pro Autos que saiu na frente. Dois pro Tocantinópolis. O Arthurzinho fez o gol do Autos. Olha aí o Pedro Dias. Levou. Invadiu. Bateu pro gol. Gol. Pedro Dias. Do Tocantinópolis. Bola na rede. Que jogada do Pedro Dias. Foi levando. E aí. Com o pé esquerdo. Bateu na saída do goleiro. Careca. Pra fazer o terceiro do Tocantinópolis no jogo. Pra fazer o terceiro. Pra aumentar a vida.